Fala galera beleza retornando aqui com mais um vídeo Resident Evil 3 Remake agora a gente tá aqui no esgoto né fugimos do Nemes aí deu uma suadinha um esgoto aqui e a gente vai vamos ver que a gente vai encontrar pela frente aí acho que tem aranha deve ter os velhos Hunters né sempre tem né cara alguma coisinha para fazer um medinho para a gente vamos ver aí o que foi isso tem de tudo aqui né velho fez a pergunta a gente desce ou não aqui mais segurança trancas eletrônicas precisamos de um cartão vamos procurar o cartão né não pulei não mulher que nojo hein ai galera aqui sim é lixão hein mano papel higiênico garrafa plástica e ainda tem coisa boa no lixo em uma granada no lixo novidade vamos subir aqui não tô pegando na lama não cara não dá para sentir o cheiro mas deve estar um fedor ali tranca eletrônica um portãozinho de leve tá fechado abre aí mulher não abre vamos voltar para a lama muito bem feito galera esse cenário aqui o verde tudo tudo muito bem feito se for um zumbi eu levo na esportiva mas se for um monstro vamos ver aqui pra cá tem um escritório pra cá tem muito mais cenário acho que eu vou nesse escritório primeiro hein deixa eu ver se é por aqui por aqui que bicho feio é esse morreu não o que foi que foi isso歌 foi isso que foi isso que veio a culpa e tá ee morrer só que é isso que foi isso que foi isso que euConnell assustador ele tem pra mim aí mais uma sala de safe opa que a gente já sabe que vai fazer uma munição top que me faz não que isso aqui explosivo explosivo já era para fazer uma boa munição o que quer a nossa fila da criatura lá em cima da loja de anos obrigado por comprar lança granadas nós estamos usando especialmente para a gente com atividade com deficiência dos seus produtos legal onde está olha isso galera aí sim aí sim isso aqui não achei que fosse vou gravar mais uma não pretendo usá-la agora a gente já enfrentou aquele bichão né precisa guardar algum item vou guardar essa pólvora aqui não sei se a gente vai usar essa gasolina o que é que você tem que fazer combina com explosivo lá para criar projetos de fogo vou usar agora também por hora ainda consigo andar com essa arminha aqui o bicho asqueiroso deve ter mais dele aqui com certeza não sei se a gente vai usar o bicho não sei se a gente vai usar essa coisa feia não achei um bicho assustador não galera tá tranquilo ele e aí é só a nossa munição que vai embora né que deve ter mais alguma coisa água suja aqui passar no meio disso aqui que era fazer o que nem olha aí cheio de merda mano caraca mano que mancada em ó olhando de bosta o laboratório aqui o retorno né a gente sai ali a gente tem que ir no laboratório galera só abre o bocão vai é esse esgoto aqui é muito sujo um pouquinho de longe ali do residente 2 se foi tirado de lá foi bem adaptado aí ficou bem melhor no laboratório pode ser que a gente encontra aqui umas criaturas ou não se for bem tranquilo para mim tá bom a pólvora é uma gazulha tá tranquilo agora vamos ver para voltar né galera pólvora pólvora eu acho que tem muita coisa eu não tenho espaço como é que a gente vai fazer bateria o que problema aí deixa eu ver tem espaço para nada hein bom deixa eu ver se dá para combinar aqui temos uma pólvora aqui acho que dá para combinar essa aqui com essa aqui combinar essa com essa só um espaço para povrar mas eu tenho que pegar povrar uma erva e uma bateria que ocupa dois slots que legal hein galera vou deixar a pólvora para trás o caminho aqui é não é tão longo não mas é deixa de ser preciso da bateria não tem nada para se jogar fora então fica a pólvora para trás só que a gente vai ter que correr galera vou correr já ver se jogar agora vou correr e vai ficar mais item para trás vou voltar aqui galera sinto muito mas vou ter que voltar com essa aqui tá certo aqui nós temos não tem nada aqui pessoal o direcionou até aqui mas não tem nada uma escada pra cima é um caminho bem não sei se é viável descartar algo aqui infelizmente um bora vai a boca não mudou não a gente não sei o ponto vou voltar aqui agora é só porque eu preciso daqueles itens muito bom infelizmente eu preciso daqueles itens e vou buscá-los armazenar e vou armazenar você e da pôr para mim usei a erva né e aí 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 a equipe aqui bonitinho ver o que que dá né boa ó estamos bem equipado agora não existe mais alguma coisa para pegar acho que não é eu acredito que eu peguei tudo aqui funciona tem função nenhuma pegar spray e vambora e aí e aí e aí e aí Opa, mais um Opa, mais um Não achei difícil ele não Esquivo na hora certa Você não tem um risco, né, galera Vamos abrir aqui Por acaso preciso deixar minha bateria aí Ah, preciso deixar a bateria aí Vamos ir Não posso esperar não, galera Tem que dar a volta Cobrir o portão Pra conseguir a bateria Tranquilo, tranquilo Deixa eu ver se tem mais algum bicho aqui A gente já enfrenta ele Bom, aqui tem lá em cima, né Isso aqui é pra gente subir Facilitar pra gente É mais um safe room? Não, não é Vamos, mais um maletinho pra gente A gente merece, né, galera São uns bons Bons rossos Mas não brinque Que eu vim aqui só pra pegar isso, cara Ah, não, aqui, ó O que é? Tem um café aqui Não tem mais nada aqui O Nemesis Provavelmente, galera Vai descer aqui, cara Não é possível Ah, não achou o caminho do esgoto? Difícil, hein Eu descrei totalmente Só que se ele vier Ele vai tomar tiro de granada agora, hein Ai, preciso pegar a chave lá Não, não achou o caminho do esgoto O barulhinho do Mr. Recon Onde ele estaria? Cara, não sei o que a gente vai encontrar Carlos, você me ouve agora? Jill Ah, obrigado a Deus Tudo bem? Não tão bem Sim, eu estou vivo Eu o perderei Eu o perderei Greg, o subway está pronto para ir Nós irá sair Assim que você faça a volta Mano, não existe isso, cara Ai, ai, que beleza Ai, que droga Corre daí, mocinha O cara não está O cara não está para brincadeira Não, gente Ele usa armas Ele usa armas Ele usa armas, galera Não é brincadeira, não E agora E agora o que a gente faz? E agora o que a gente faz? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Essa combinação aqui vai ser de que? Explosivo 3 Tá bom Vamos abrir nosso baú Pegar uma erva Vamos pegar uma pólvora Vamos pegar uma pólvora Acho que é hora de enfrentá-lo, né? Despreta me ajuda Bom, galera Bom, galera Nós vamos lá Enfrentar o Nemesis Deixa ele vir com o que ele tem aí Não tem problema não Nego, esquece os stars você tem que sair, rápido que miserável cabeça da gilcar de qualquer jeito na moral da galera é muito ousada queimando vai vai ter queimando um pouco o cara quer matar ela mano o cara quer matar ela de qualquer jeito velho que melhor e chegamos aqui chegam aqui se seguro não gastei nada não gastei nada não mexi nada não sei se é necessário levar mais de um lugar não cara os 12 que estou confiante só dá uma salvadinha no game equipa vambora tinha uma informação ali não liga ela pode ser útil agora para essa batalha e tudo bem uma é agora negro está só okay I do tá então eu 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 Vamos lá. 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 para de zonar Levanta, gente, levanta Cara, não tem munição não, galera Agora se tornou um problema Opa Vem bicho feio Caraca, ele é muito rápido Morre lixão Morreu, né Morreu Morreu, não tem mais nada Que sorte, que sorte nada Pula, pula que é o jeito Ufa É galera, pra primeira vez aí a gente apanhou literalmente do Nemesis, né Mas é isso aí Carlos, é Jill, você me lê? Muita 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 O diabo está morto. Boa. Fica-lhe. O que você estava pensando? Você se transformou em um baita? Você poderia ter sido morto. Não comece. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu sei. E... Obrigado. O subway está pronto para ir. Rápido. Eu deixei minha arma lá. Estou olhando aqui a situação. Olha lá. O cara queimou tudo, hein, velho? Vamos subir aqui, né? Dá para subir aqui? Caraca. Aqui, galera, a gente está... Ali, aliás, a loja de armas. Lindo, vem daqui, ó. Então aqui a delegacia. Então aqui a gente está na delegacia, galera, ó. Eles passam dali para cá. Não tem muito recurso, não. Tem que usar aqui da malandragem. Daquele pelezinho maroto. Olha o tanque, cara. E a gente vem aqui na gumshop. Lembra aqui, galera? A gente entra aqui, ó. No começo do game. E sobe ali no lixo. O engraçado é que... Agora tem lixo, né? Esse percurso é feito pela Aida e o... E o... Mister X cola logo depois, né? A gente se vê, né? E aqui é algum shopping. Não tem tempo que a gente tem de item, né? Afinal de contas, se tem item, é bom para nós. Vamos ver aqui a gente vai equipar isso. Ah, da espingarda. Minhação é vida, né? Eu tenho que pegar munição. Opa! 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 Kendo! Bem... Olha... Não se preocupe com a mim. Eu vou fazer outras arrangências, ok? Você é melhor. Você é o melhor que você tem. Oh, não. Não faça nada estúpido. Oh, é... é o seu trabalho, certo? Cuidado, Jill. Opa! Não tem nem co... Vai pela rua. Bom, então. Aqui tá fechado, né? Tudo bem, Parker. Tudo bem. Tinha uma boa garota. Essa menina aí, ela morre, né, mano? Triste, cara. Bom, galera. Eu vou pegar a chave. Claro, assim que eu achar um lugar pra por ela. Vou fazer aqui uma combinação aqui. Bom, o importante de tudo. Não usei meu spray. Eu não achei nem mesmo difícil. Mas até pegar o jeito de matar ele que complicou um pouco. Certo? Bom, aqui a missão. Vou pegar essa chave. Vou gravar aqui. E a gente continua no próximo vídeo, galera. É isso aí. Ano, o que acontece? Tchau, tchau. Vamos lá.